No meio do temporal Ninguém é rei, mas eu sou No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei, mas eu sou O amor se amarrou bem cedo Na beira do meu destino Debaixo desse arvoreiro Eu sonho desde menino Bebo água na cascata Me banho na caçoeira e lá vou Lá vou Vou ver mãe jogar Pra ver se meu amor é flor E se será Quem olha só por olhar Pode ver, mas não conhece O que é e o que parece No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei, mas eu sou No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei, mas eu sou Espero pra ver de noite O amor que encontrei de dia Espero pra ver de noite O amor que encontrei de dia De noite o luto se mostra E o que é de luz É outro no temporal No amor É igual Quando o tempo ajuda Que essa é a linha Que essa é a linha Passarinho na muda Quero ver cantar No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei, mas eu sou No meio do temporal Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei, meu senhor Ninguém é rei Ninguém é rei, mas eu sou Ninguém é rei, meu senhor